Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, os rumores estão começando a aparecer, essa é uma realidade, mas vamos conversar aqui e ver uma conclusão que a gente chega, tá? Ontem teve uma reunião de Record Revenue, que é quando eles falam quanto eles ganharam dinheiro para os acionistas e não sei o que, aí foi a Take-Two, Take-Two é a publisher, dona da Rockstar, dona do GTA, da porra toda, tá? Ele falou que eles tiveram um faturamento de 2.35 bilhões para o ano fiscal de 2014, ele fala que 50% disso é só Rockstar, eles tem outras coisas também. E aí, né, teve a reunião e o presidente da Take-Two falou assim, deixa eu pegar aqui, calma aí, deixa eu ler exatamente o que ele falou, ó, ó, Zelnick afirmou que a Rockstar está trabalhando arduamente seus planos e que a empresa está muito empolgada com o que eles terão nas lojas para os sistemas de próxima geração nesse ano fiscal. Também falaram que a Rockstar fez quantos... eles tiveram lucro de 500 milhões de dólares, tudo muito graças ao GTA V. Então, vamos lá, nesse ano teremos um jogo da Rockstar para Playstation 4 e Xbox One, ok? Ok. Pode ser o GTA V, né, sendo portado para o Playstation 4 e Xbox One, e aí eu nem imagino o que eles devem ter bolado para isso, mas deve ser uma loucura. E aí, se for isso, e eles não anunciarem para PC também, aí eu desisto, aí eu acho que não sabe PC não. Se eles anunciaram para Xbox One e Playstation 4 não anunciaram para PC, sei lá, mas vamos aguardar. Ou é isso, né, ou é uma 9P, ou é uma antiga que está voltando. Só que, vamos pensar, vamos pensar. Ano passado saiu o GTA V, certo? E eles ficaram 5 anos no desenvolvimento do GTA V. O GTA, né, foi antes do Destiny, foi o jogo mais caro da história. Foi 265 milhões de dólares o custo dele. Mais de 5 mil pessoas trabalhando no projeto. Ou seja, um esforço monstruoso para fazer o jogo e lançar ano passado. Eu acho muito improvável que eles estariam trabalhando em outro projeto. Grande no nível da Rockstar, ao mesmo tempo. Sinceramente, eu não acho. Então, cara, isso aqui para mim é quase certo de ser o GTA V para Playstation 4 e Xbox One. Não dá para saber. Isso aqui não é um rumor, tá bom? Isso aí saiu da boca do presidente da Take-Two. Então, a gente sabe que vai ter um jogo novo da Rockstar esse ano. E que dificilmente é outra coisa. Porque você portar o GTA... Assim, se eles fizeram o GTA V para a nova geração, eles já estavam fazendo durante todo o processo. As publishers todas já sabem de Xbox One e Playstation 4 há tempos atrás. Eles não souberam disso lançamento nem a gente, sabe? E há mais tempo. Então, eles já estão se planejando para fazer isso. Eu acho muito difícil que esse ano a Rockstar não siga um título novo e lance logo esse ano. Eu acho muito improvável. Um ano depois do GTA V... Cara, não tem como. É o GTA V, cara. GTA V para a nova geração vai ser muito, muito épico. O que você acha? Eu, eu... Cara, eu acho que é. Eu acho que é GTA, hein? Eu acho que é GTA V. Tá muito... Tá próximo da gente saber. É trecho, tá aí. Vamos esperar. O que você acha? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e adiciona o vídeo favorito. Se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí